Antes do treino da seleção brasileira, realizado hoje à tarde na Granja Comari, uma coletiva de imprensa com dois atletas da nossa seleção foi o centro das atenções. Os atletas Daniel Alves, lateral direito, e Jô foram interpelados pelos jornalistas. Jô falou da satisfação de voltar ao bairro onde nasceu e, evidentemente, a casa do clube que o revelou. É um sentimento muito grande, espero poder fazer uma boa estreia. Acho que o povo, realmente, a gente vê aí, nesse pouco tempo que a gente está tendo de contato, a gente está vendo que a confiança está muito grande, então a gente está bem tranquilo para poder fazer uma boa estreia. Já o lateral direito Daniel Alves, aqui dessa cadeira, afirmou que vestir a camisa da seleção brasileira é um prazer imenso. Ainda mais disputando uma Copa do Mundo no seu país, tem que dar um friozinho na barriga. Se não der, você pode deixar de ser jogador de futebol. Desde a primeira vez que existe esse friozinho na barriga e por mais tempo que você leve aqui dentro da seleção, ele sempre vai existir. E eu sempre falo que quando não houver esse friozinho na barriga, é que já não vale mais a pena você ser atleta profissional, ser jogador de futebol.